E aí galerinha, vem comigo assim ó, hã, hã. Essa pandemia está me ensinando, está me provocando a ser um ser humano melhor. O tempo tá passando e eu vou aqui lembrando que eu poderia ter sido um ser humano melhor. Veja só, vai seguir reclamando ou valorizando, brigando, xingando ou brincando e estudando, aprendendo? Paramos aí né? Beleza? Mais uma aula começando. Esse daqui já é o vídeo décimo sexto já né? Dessa série, música Covid-19. Quem não assistiu os vídeos anteriores, voltem lá pra entender a continuação, beleza? Bom, nós da União Brasil disponibilizando mais um conteúdo para vocês, certo? Bom, estava analisando aqui pessoal, e aqui assim né, nós estamos focados nessa criação da música Covid-19, nossa própria música, para espalhar essa mensagem. Mas assim, sem desconsiderar todas as aulas já que eu já passei né? Questão do flow, flow é o jeito de cantar, a forma de cantar em cima da instrumental. Já expliquei em várias aulas passadas que tem como você fazer na mesma instrumental vários estilos de flow, beleza? E aqui eu tive uma ideia, da gente fazer tipo um flow mais rápido né? Quase um speed flow, speed rápido né? Tipo, as pessoas falam assim né? Speed flow, que se rima bem rápido, porém tem que ter uma dicção boa. Dicção também, enfim, vários conteúdos. Dicção é a forma da gente pronunciar corretamente a palavra, com mais nitidez, que todo mundo vai entender. Bom, eu tive uma ideia da gente fazer aqui ó, lembra que a gente parou assim ó? Ah, anotaram aí no caderno? Anotem, para não esquecer, para vocês virem ensaiando, tá bom? A primeira parte já está feita, o refrão, nós estamos já na segunda parte da música. Então, é o tempo que eu cantei agora. Aí ó, essa parte fala assim ó, vai seguir reclamando ou valorizando? Brigando, xingando ou brincando? E estudando, aprendendo. Paramos aí né? Então, a gente vai pronunciar um pouco rápido essas palavras, entendeu? Vai jogar meio rápido assim. Eu tirei a palavra divertindo né? Que estava aqui. Aí, para não ficar muito rápido, eu tirei a palavra divertindo. E deixei mais assim é, brigando ou xingando, brincando e estudando. Né? As quatro que rimam. Então, ela fica assim ó, brigando, xingando ou brincando e estudando? Aprendendo. O que que você escolhe? Eu falo isso porque já tive a idade de vocês, já fui criança, adolescente. E eu sei como é que funciona. Às vezes no decorrer a gente reclama mesmo né? A gente não dá tanto valor e essa pandemia está nos ensinando. Bom, então ficou assim. Vai seguir reclamando ou valorizando? Brigando, xingando ou brincando? E estudando, aprendendo. Crescendo. Que é o processo de todo ser humano. Lembra que eu falei na aula anterior? Crescendo. E o que que mais acontece nesse processo com todo ser humano? Quem adivinhou? Os responsáveis aí ajudaram as crianças. Crescendo. E se desenvolve. Porque a gente vai crescendo. Mas aí vai desenvolvendo. No nosso caso aqui na música. Se desenvolvendo. E aí eu falei, o que que a gente... O que que nós podemos colocar agora aqui? Pra dar continuidade nessa rima. E é assim que eu quero que vocês façam. Tá bom? Da onde que parou aqui? Vocês já comecem a pensar aí. E as crianças menores, os adultos. Ajudarem também a pensar nesse caminho. Que eu estou partilhando com vocês. De como eu faço música. Que eu quero que vocês aprendam. Crescendo. Se desenvolvendo. Aí eu falei assim. E a gente tem que analisar todo o contexto. O contexto é tudo que vem antes. Que está em volta de cada rima. Olha o que a gente está falando. Veja só. Vai seguir reclamando ou valorizando? Porque a gente está falando que a pandemia está nos ensinando, né? E provocando a ser um ser humano melhor. Aí a gente fala. Pô, eu estava lembrando. Puts, como eu poderia ter sido um ser humano melhor, né? A gente for lembrar. Então vamos lá. Vai seguir reclamando ou valorizando? Brigando, xingando. Brincando, estudando, aprendendo. Crescendo, se desenvolvendo. E eu pensei de colocar a palavra aqui. Não perdendo tempo. Porque essa pandemia veio. Pegou a gente de surpresa. E a gente fica assim com saudade. Com vontade de voltar no tempo. Para ser mais legal. Para estudar melhor. Para respeitar os amiguinhos melhor. Para fazer as aulas melhor. E quem já faz, continue. Mas eu senti que essa palavra tem que estar. Não perdendo tempo. Por quê? Nós temos que valorizar cada dia. Cada tempo que a gente tem. Porque ele é precioso. E o tempo não... Se o tempo passa, não perdemos tempo. O tempo passa. Se ele passa, ele não... Quem entendeu o que eu estou querendo dizer? O tempo não volta. O que vocês acham da gente colocar isso? Crescendo, se desenvolvendo. Não perdendo tempo. Pois o tempo não volta mais. Então aproveitem cada dia da sua vida. Tá bom? Ah, não rimou, Robertinho. Cabe naquelas aulas que eu falei também. Nem todas as palavras precisam rimar. Porém, soando bem. Parecidas. E que transmitem o que a gente quer passar. Cabe dentro da música. Ok? Gostaram? Eu gostei. Vamos ver como é que fica na batida? Vou pre... Essa pandemia está me ensinando. Está me provocando a ser um ser humano melhor. O tempo tá passando e eu vou aqui pensando que... Vou aqui lembrando. O tempo tá passando e eu vou aqui lembrando. Que eu poderia ter sido um ser humano melhor. Veja só. Vai seguir reclamando ou valorizando? Brigando, xingando ou brincando? Estudando, aprendendo. Crescendo, se desenvolvendo. Não perdendo tempo. Pois o tempo não volta mais. Beleza? Continuaremos no vídeo. No próximo vídeo. Na próxima videoaula. Curtam e comentem qualquer dúvida. Contem com a gente. Beleza? Fica todo mundo com Deus.